Achei legal essa cerca aí, né? Achei legal, né? Depois que eu troquei as bilhetinhas, pode eu destralar a frente, né? Bem melhor, dá até mais segurança, não dá? Bem melhor, dá até mais segurança. Essa ponte aqui eu tenho muitas dúvidas da segurança dela, então vamos de uma vez para ficar em movimento. Vamos lá. 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 Vamos lá.